Devagar eu chego lá, devagar eu chego lá Devagar eu chego lá, devagar eu chego lá Devagar eu chego lá Eita bicha da festa Eita bicha da festa Eita bicha da festa É o que Zé? É o meu mesmo não Você é cuidado na sua vida seu querido Passa pra dentro, passa Passa pra dentro, tem coisa gostosa de você fazer Passa